Olá! Está no ar mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Um comerciante de Ipatinga foi alvo de bandidos hoje cedo na BR-116, próximo à Caratinga. Ele estava indo até a cidade para comprar produtos no Seasa. Os assaltantes estavam de moto e levaram quase R$ 16 mil da vítima. Cleidson Damasio estava dirigindo o carro e acredita que os criminosos receberam alguma informação sobre a sua chegada, porque eles estavam esperando por ele. A Polícia Civil vai investigar o caso. A Comissão de Direitos Humanos, a Câmara, discutiu a situação das mulheres nos presídios brasileiros. Embora elas representem menos de 6% da população total carcerária do país, este número vem crescendo nos últimos anos. A reportagem é da TV Câmara. Dados do Ministério da Justiça mostram que a população carcerária feminina aumentou 567% de 2000 a 2014. A gente tem cerca de 37 mil mulheres privadas de liberdade no sistema prisional. Desse grupo, basicamente, a gente está falando de jovens, 70% tem entre 18 anos e 24 anos de idade. A gente está falando de um grupo com baixo índice de escolaridade, 84% sequer tem o ensino, a educação básica completa, que é o ensino fundamental, mas o ensino médio. E a gente está falando também de uma maioria de mulheres privadas de liberdade por conta do tráfico de entorpecentes. A maioria delas tem outra característica em comum. 80% são mães, 80%. E tem muitas dificuldades de ver o seu próprio filho, ou dificuldade de estar exercendo a sua plena cidadania, o que está segurado em lei. Iara Santana hoje é agente social, mas já esteve presa. Eu vi muitas mães ter seus filhos retirados à força, arrancados do colo à força delas, porque eles completaram seis meses no presídio e eles não podiam mais ficar lá. E elas não tinham família, alguém responsável pela criança para poder pegar. E essas crianças vão para a adoção, vão para a instituição e elas nunca mais podem ver. O representante do Ministério Público lembrou que a lei prevê regime domiciliar para a mulher que tenha filhos até 12 anos nos casos de prisão provisória. E que o STF já decidiu pela prisão domiciliar, também para mulheres detidas por tráfico de pequenas quantidades. A maior parte delas. É preciso que haja acesso à justiça, que as mulheres possam, que os presos de uma geral possam reivindicar, junto ao Poder Judiciário, os direitos previstos na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Deputados da Comissão de Direitos Humanos decidiram procurar a presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o primeiro passo é o indulto coletivo, esperando que a ministra, Carmen Lúcia, ela possa, sem dúvida nenhuma, encampar essa bandeira e o atual presidente, que é da lávra dele, possa assinar e a gente possa humanizar o sistema prisional, principalmente em relação às mulheres. A coordenadora da Pastoral Carcerária da Igreja Católica conta uma história. Recentemente, em novembro, no presídio em Goiânia, entrevistamos uma mulher, mãe, com seu filho de um ano e quatro meses no braço, ela reclamando dentro do cárcere que quatro dias atrás recebeu alvarado e soltura e ainda não foi solto. Com as conversas, o direção se mexeu e nessa hora a mãe foi solta junto com seus filhos. Esse filho nunca viu a rua. Ao sair, como ela foi liberada, nós a encontramos de novo lá fora, no portão, onde passavam ônibus, carros, enfim, motos. A criança tremendo de medo, porque nunca viu moto, nunca viu um carro, nunca viu um ônibus, se agarrando da mãe com medo. Essa mãe era presa provisória por causa de tráfico, ficou um ano e quatro meses na condição de provisória e foi inocentada. Barragem de Sobradinho deve atingir volume morto ainda neste ano. A previsão foi apresentada em audiência pública da Comissão Mista de Mudanças Climáticas ontem, que discutiu a escassez da água na bacia do Rio São Francisco. A redução de água da barragem de Sobradinho, na Bahia, é apontada como resultado da crise hídrica no São Francisco. Veja na reportagem da TV Senado. O lago da barragem de Sobradinho é o terceiro maior do mundo em volume de água. Ele vem sofrendo com a seca nos últimos cinco anos. Ao fim do período de chuvas em 2016, a barragem de Sobradinho possuía 34% de sua capacidade. Em 2017, o reservatório está com apenas 16%. A crise prejudica também a irrigação no Vale do São Francisco, que fatura cerca de 2 bilhões de reais por ano com a produção de frutas. De acordo com o representante do Organizador Nacional do Sistema Elétrico, a situação é preocupante, mas hoje o Nordeste não depende somente das hidrelétricas da própria região para a geração de energia. Ela hoje tem um conjunto de fontes, que são as próprias usinas do Rio São Francisco, as usinas eólicas, um volume considerável de usinas térmicas e usinas das outras regiões do país, da região Norte e da região Sudeste, que abastecem a região Nordeste através das interligações do nosso sistema de transmissão. Desde 2013, a vazão da barragem de Sobradinho diminuiu de 1.300 metros cúbicos por segundo para apenas 700. Neste ano, uma nova redução já está prevista. Toda essa operação de redução gradativa, e quando o INS agora sinaliza uma nova necessidade de redução para um patamar agora de 600 metros por segundo, não é por conta da geração de energia. O senador Fernando Bezerra Coelho disse que apesar das medidas para economizar água até o final deste ano, a situação deve se agravar na barragem, sendo inevitável a utilização do volume morto. Nós poderemos atingir este ano, infelizmente, o volume morto da barragem de Sobradinho, com a possibilidade de zerar o volume útil da barragem ali por volta do final de setembro, início de outubro. Para comemorar os 53 anos de Patinga, neste final de semana acontece a 26ª edição da Festa da Banana, no bairro Pedra Branca, zona rural do município. O evento é realizado pela Associação de Moradores do Pedra Branca, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. As barracas são tradicionalmente montadas com comidas típicas, envolvendo o principal ingrediente da festa, a banana. Além das guloseimas, estão previstas atrações musicais. No sábado, a festa começa às 7 da noite com Gabriel Salles, que vai embalar a noite com muito sertanejo. Para esquentar um pouco mais na noite, logo depois, tem a banda Forró dos Férias. Já no domingo, a programação começa ao meio-dia e só termina às 11 da noite. Vão se apresentar, no último dia da festa, os cantores regionais Fábio Camargo e Gleidson Helena. E no próximo sábado, tem a 18ª edição do evento Pescando no Parque. O evento começa às 7 da manhã e vai até o meio-dia na Lagoa do Parque Panema. Como sempre ocorre, serão premiados os pescadores que fisgarem os três peixes maiores e mais pesados. O primeiro colocado ganhará uma barraca de camping. O segundo colocado fatura uma caixa térmica de 45 litros. E o terceiro vai receber uma vara de pescar. A pescaria é aberta a todos. Agora vamos às notícias do esporte com Gustavo Pimentel. Olá, Giovana e amigos do Informativo TV Caravelas. Vim aqui, Gustavo Pimentel, para informá-los sobre esportes nessa semana. Teve rodada ontem. Na Terça Champions, o Leicester enfrentou o Atlético de Madrid lá na Inglaterra. Ficou de um a um esse time aí do Leicester, que é sensação pelo mundo inteiro. Foi campeão, ganhou a Premier League e empatou com o Atlético de Madrid. Mas tinha perdido lá na Espanha, então aí avança o Atlético de Madrid. O outro jogo é o Real Madrid e Bayern, que movimentou muito na terça-feira a Champions League. O Real Madrid passou pelo Bayern. O Bayern precisava ganhar e ainda perdeu o jogo pelo Real Madrid já na prorrogações. Mas ontem o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil e eliminou o poderoso, o poderoso São Paulo, que não sabe o que é título de Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu por 2x1, passou a perdo. Em alguns momentos pensei que o Cruzeiro ia perder essa classificação, mas o Cruzeiro foi valente, o Mineirão cheio. Já o Atlético perdeu sua primeira partida na Copa Libertadores por 1x0. O tradicional libertado do Paraguai. E o Galo continua líder desse grupo aí na Copa Libertadores. Na quarta da Champions League, o Mônaco ganhou por 3x1 do Borussia e se classificou também pelas semifinais da Champions League. O Barcelona precisava ganhar de quatro gols de diferença aí da Juventus. Empatou e está fora. O time do Neymar, do Messi, aquele time poderoso, a Juventus avança. Os brasileiros na Libertadores hoje, hoje tem brasileiro na Libertadores. O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil às 21h45. Já o Guarani do Paraguai enfrenta o Grêmio. O Grêmio precisa ganhar, hein? Às 7h30 da noite, fique ligado, depois do informativo. Ontem, Santos empatou com Santa Fé da Colômbia, o poderosíssimo, aí no Grupo 2. O Campeonato Mineiro tem rodada, final de semana, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Ligado aí você. O Galo tem essa vantagem, empatou por 1x1 no primeiro jogo. Enfrenta o RT no Independência às 16h. O Cruzeiro enfrenta o América. Também empatou, mas o Cruzeiro tem essa certa vantagem também. O jogo é às 18h no Mineirão. A Copa do Brasil, o sorteio, foi sorteado os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos lá, colocando na sua telinha para você acompanhar. Como você pode ver, as oitavas de final da Copa do Brasil ficaram assim. O Atlético Paranaense enfrenta o Santa Cruz. O Grêmio enfrenta o Fluminense, aí confronto de tricolores. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, duelo de rubro-negros. O Palmeiras vai até o Rio Grande do Sul para pegar o Internacional. O Botafogo enfrenta o Esporte de Pernambuco. O Santos pega aí o Paissandu, lá do Pará. O Chapecoense, a Chapé, enfrenta o Cruzeiro. É um jogo difícil aí, Cruzeiro e Chapecoense. Já o Atlético Mineiro enfrenta o Paraná. É, jogos difíceis aí da Copa do Brasil. Eu passo a bola aí para você, Giovanna, aí dos nossos estúdios do Informativo TV Caravelas. Abraço! O Informativo TV Caravelas de hoje fica por aqui. Até a próxima! O Informativo TV Caravelas de hoje fica por aqui. O Informativo TV Caravelas de hoje fica por aqui.